Fala galera, professor Flávio, professor de química, passando aqui para resolver uma questão bacaninha sobre reações orgânicas. Fica comigo. Bem galera, é uma questão da fluveste, é uma questão conceitual, mas que o examinador quer que você observe alguns detalhes. Vamos ver o que essa questão está trazendo para a gente. O ácido gama-hidroxibutírico é utilizado no tratamento do alcoolismo. Esse ácido pode ser obtido a partir da gama-butirolactona, conforme a representação a seguir. Aí ele dá a estrutura do composto, reagindo com um X, na presença de um catalisador, e aí ele forma o ácido mencionado. Beleza? Assinale a alternativa que identifica corretamente X. Ele quer saber qual é a substância X. de modo que a representação respeite a conservação da matéria. Show! E o tipo de transformação que ocorre quando a gama-butirolactona é convertida no ácido gama-hidroxibutírico. Então ele quer saber quem é esse elemento X. E aí, jovem pequeno gafanhoto, você deve observar duas coisas. Primeiro, se você é um monstro destruidor da química, você sabe que as reações que envolvem esse tipo de molécula aqui, a legenda, carbono, oxigênio e hidrogênio. A molequinha pequenininha é um hidrogênio. A molequinha preta grandona é o carbono. E a molequinha cinza grandona é o oxigênio. Aí, observa, que estrutura é essa aqui? Um carbono fazendo uma dupla com o oxigênio e uma simples com outro oxigênio. Isso aqui, até onde eu sei, é um éster. É um éster. Aí, tu pensa, reação orgânica com éster, eu vou pensar em esterificação, transesterificação. Beleza? Mas, tu já olha ali, alternativa esterificação, tá na letra A, pra te induzir ao erro. Mas, pensa comigo, desse outro lado eu tenho o quê? Olha, eu tenho um grupo OH, um grupo OH e um carbono fazendo dupla com um oxigênio, um grupo carbonila. Isso configura o quê? Configura um ácido carboxílico. Show? Só que esse ácido carboxílico, ele tem aqui na outra extremidade, nessa mesma estrutura, ele tem aqui, ó, um grupo OH caracterizando um álcool. Que tipo de reação eu tenho que eu pego um éster com uma substância X e transformo em álcool e ácido carboxílico? Seria uma espécie de transesterificação. Só que existem dois tipos pra você fazer essa quebra da molécula de éster. Em meio ácido, em meio ácido, você vai formar, no caso, éster, ou aliás, você vai formar essa parte aí do corpo. No meio ácido, você vai formar o álcool e ácido carboxílico, ok? No meio básico, você vai formar também álcool e ácido carboxílico, só que de maneira que eles vão estar unidos, como se fosse um sal. E por isso a presença do catalisador, ok? Aí pensa comigo, se ácido carboxílico mais álcool forma éster e água, quem é que vai quebrar essa molécula de éster pra fazer o inverso? Só pode ser a molécula de água. E aí, quando tu olha pras alternativas, só tem a molécula de água presente na letra C. Mas aí tu pensa o seguinte, professor, eu não sei reação orgânica, eu não vi direito, eu aprendi muito mal, cheguei na prova e me deparei com uma questão dessa, eu faço o quê? Eu sento e choro? Não, calma, presta atenção. O que a questão quer de ti? A maneira mais fácil de tu resolver. Isso aqui, se tu botar pra um moleque de nono ano, ele resolve. Por quê? Olha o que a questão fala. Respeite a conservação da matéria. O que é que isso quer dizer? O que tem no reagente tem que ter no produto, a matéria se conserva. Show? Vamos contar? Eu tenho quantas molequinhas de oxigênio aqui, ó? One, two, duas. De hidrogênio eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho seis de hidrogênio. E de carbono eu tenho quatro. Beleza? Reagir com isso, com um X, que eu não sei quem é. O que eu vou fazer, professor? Eu vou contar do outro lado. Eu tenho quantas molequinhas de oxigênio? Eu tenho três. Eu tenho quantas de hidrogênio? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. E carbono eu tenho quantos? Um, dois, três, quatro. Não tem que conservar? Eu tinha dois oxigênios aqui, agora eu tenho três. Então esse X obrigatoriamente tem que ter um oxigênio. Eu tinha quantos hidrogênios? Eu tinha seis. E aqui eu tenho quantos? Oito. Então obrigatoriamente ele tem que ter dois hidrogênios. E aí, ó, só dá H2O na cabeça. Facinho demais. É só contar. Era essa maneira a mais fácil e eficiente de você resolver essa questão da FUVERTE. Lembre-se sempre que as questões são feitas pra dar certo. Então se tu perceber o detalhe na entrelinha, tu consegue fazer qualquer questão de qualquer vestibular, ainda que a sua parte conceitual não esteja tão sólida, não esteja tão aprofundada. Ok? Então é importante treinar essa interpretação de questões. Beleza? Tchau.